Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi no entanto que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea, como um palho aberto, senti-la, e ao ouvir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas.